Pensei que fosse mar e foi miragem Pensei que fosse estrela e foi só mais um balão Pensei que nunca mais fosse sofrer Mas a desilusão foi tanta e fez doer Mas tudo bem, não vou chorar Eu vou botar alguém melhor no seu lugar Eu quero ver minha Bahia renascer Com gente séria, competente, que trabalhe pra valer Ei, 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 eu quero Paulo Souto Ei, 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 eu quero, quero sim Nasceu um novo dia lá na capital Agora vai nascer também pra mim Ei, 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 eu quero Paulo Souto Ei, 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 eu quero, quero sim Nasceu um novo dia lá na capital Agora vai nascer também pra mim Ei, 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 Paulo Souto R25 Deus abode a todos E aí Daniel E aí Íteto